E aí pessoal, beleza? Volta aqui com mais um vídeo e dessa vez é Shadow of the Colossus, como vocês podem estar vendo, beleza? E vamos lá, né? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar algumas dicas para vocês de como subir no Jardim Secreto, tá? Então, se você é novo no canal, tá? Não esquece de se inscrever e de acionar o sininho, tá? Para acertar por dentro dos vídeos. E é isso aí. Vamos lá. Lembrando, antes de começar a subir lá, né? Quero mostrar algumas coisas para vocês, falar algumas coisas para vocês, né? Tipo assim, deixa eu ver aqui, ó. Pula! 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 O que a gente começa também conta como um templo. Então são 24 templos mais o que a gente já começa, que é o castelão aqui. Então vamos lá. É bem simples subir, tá? O problema mesmo é que não dá para você subir logo de cara, igual no jogo original, no jogo de Play 2. Você podia subir logo de cara, com esqueminha de ficar pulando em zigue-zague. Você coloca aí para vocês verem. Só você ir pulando em zigue-zague que chegava. Música Mulho de braço Já está indo! Não dá pra chegar, infelizmente. Eu tive que pegar a estamina daquele tamanho ali pra poder chegar. Então vamos lá. Opa, atualização ali. Por aquilo que pareça, tá? Nesse Shadow of the Colossus no Remake. É bem melhor você escalar a parede pulando assim, ó. De uma vez, tá? Bem melhor. Gasta menos estamina. Se você for escalando assim, ó. Não sei por quê, tá? No Remake, se você for escalando, gasta mais estamina. Então vai pulando que é melhor. Aqui no cantinho tem um ponto que você pode descansar, tá? É bem fácil de achar, tá? Tá bem na cara que dá pra descansar. Só que, sei lá, né? Vai que você não achou. Como se fez, alguém já deve ter visto isso aqui já, né? Mas eu descobri sozinho, né? Eu vi esse pedaço aqui, pulei e deu certo. Eu até enfio a cara na parede. Mas enfim, vamos continuar. Lembrando, é só você ir pulando assim de uma vez. E eu vou tentar também, tipo, vou gravar aqui no meu Play 2, tá? Que eu ainda tenho o jogo. E vou colocar de lado aí na tela, né? Pra vocês verem a comparação, né? De como que tá o Jardim Secreto agora. E como que ele era no Playstation 2. É a primeira vez que eu tô subindo lá, tá? O máximo que eu fiz foi chegar até o topo. Não cheguei a entrar no jardim ainda, tá? Cheguei até o topo pra testar, né? Pra ver se dá, ver se tá indo. Eu subi muitas vezes aqui pra testar. E muitas das vezes eu caí no meio do caminho. Foi bem engraçado. Mas enfim, no Playstation 2, cara. Você podia subir logo de cara. Ela é bem mais... Tranquilo. Tem até... Só me engano, tem três conquistas também aqui no remake, tá? Uma delas é... Chegar no jardim. A outra é comer um fruto envenenado. E a outra conquista é atravessar aquela ponte do começo do jogo. Que eu vou fazer as três conquistas aqui também. Hã? Tem... Cair aqui é um problema, cara. Beleza. Só é o seguinte. Tá vendo? A estamina vai... Vai... Vocês tem que ter uma estamina bem grande. Porque você não tem ponto de descanso, tá? O único ponto de descanso é aquele lá embaixo. Que infelizmente não adianta muito, né? Porque tá bem no comecinho. No de Playstation 2, na versão original, também tinha um esquemão. Deixa eu ver se consigo pular daqui. Opa! Foi. Também tinha um lugarzinho... Bem em cima, assim, já era tipo... Adiantava pra caramba no Playstation 2. Tinha uma moitinha. Nessa moitinha você podia agarrar na... Na beiradinha da parede, né? Aí você subia nele e você podia descansar lá, cara. Era muito útil. Mas aqui infelizmente não tem, né? Só tem aquele... Quebradinho ali no canto. Vamos! Sem vergonha. Traz a minha vida, não. Pode ver, eu tô quase chegando já, ó. Eu tenho bastante estamina ainda. E lembrando, tá? É... Essa quantidade de estamina que eu passei pra vocês, né? Que eu zaguei duas vezes e peguei todos os lagartos uma vez só. É o mínimo recomendável, tá? O mínimo. Tipo assim, a estamina dá na bita. Só não vai dar na bita aqui agora porque eu matei mais uns 3 colossos, né? Vocês viram lá no minimapa, matei mais 3 colossos. Pra poder ter uma zona de segurança melhor, né? Vai que eu faço alguma cagada, que eu fico preso em algum lugar e tal. Então, o que eu passei pra vocês é o mínimo. E como eu já disse, né? Acho que se você chegar ao jogo umas 3 vezes já deve dar, já. Porque, cara... Pegar rabo de lagarto, mano... Além de você... Perder a paciência. Porque é chato pra caramba, mano. É difícil achar aqueles lagartos. Além de ser chato pra caramba não vale a pena. Você pega, sei lá... 20 lagartos pra dar um colossos, cara. Quando você mata um colossos, enche bastante a barra, né? Enche um tanto considerável. Igual a cagada de lagarto, você pega um monte e não faz diferença nenhuma. Mas enfim, como vocês viram, ó... Deu em cima, praticamente. Então, eu acredito com vocês. É... Mato... Serão umas 3 vezes já são o suficiente, né? Pegar rabo de lagarto não compensa. Enfim, vamos ver o templo primeiro, né? É a primeira vez que eu vou ver também, né? Só ir subindo aqui, ó. Bem tranquilo. Recomendo que você tenha o paraquedas também, tá? Na hora de descer, senão você não vai conseguir descer. De uma forma segura, né? Então... Só fazer o time attack aí no hard. Bem tranquilo. Vamos ver o quão diferente vai estar na versão original. Olha, tem bem mais vegetação, cara. Tipo assim, eles mantiveram a essência do local. E... Deixaram mais bonito, com mais vegetação. E cadê minha conquista? Cadê minha conquista? 呀 e se não vai perder mais? Que alcança o local! O que é onde eu quero? É a espalha! Agora, é tudo bem melhor. Tá, cara. Deixam mais bonito e de xing dono! Dois! Dois! Maior, você tem tira lá! Quer mim, né? Dois! Seu góu! É o lugar de assalto! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto